Olá, bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 7 de Janeiro do ano da Graça 2020. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço. Ora, como temos muita matéria para tratar hoje, vamos avançar rapidamente para a agenda. Já percebeu? Está um frio do caraças, é só geada aqui à volta e isto é uma tentativa de proteger a cabeça. Bem, por onde é que vamos começar no período de desordem do dia? Por uma matéria muito simples, é fazer um bocado de exercício de memória, que é uma coisa que nós em Portugal temos um problema em fazer. Como sabe, ontem foi o dia em que se celebrou o reinício do ano judicial, o início do ano judicial. Este dia ganhou um peso particular nos últimos anos, particularmente nas últimas décadas em Portugal. Estão lá sempre reunidas as figuras do poder, o Presidente da República, que discursa, o Primeiro-Ministro, a Ministra da Saúde, perdão, a Ministra da Justiça, a Procuradora-Geral da República, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, enfim, está ali a nata dos órgãos de soberania portugueses. Portanto, ontem tivemos um dia de início do ano judicial muito farto em declarações e eu gostava de pegar em dois ou três aspectos que se notaram daquela cerimónia. A primeira foi a presença do nosso excelso Presidente da Assembleia da República, Fé Rodrigues. E vi Fé Rodrigues fazer um discurso muito convicto sobre alguns alertas que quis lançar para a sociedade portuguesa. O primeiro foi sobre que se nota em Portugal alguns resquícios já de anti-parlamentarismo ou críticas ao parlamentarismo e não sei o quê. Bom, a segunda, que ele, guardião dessa Assembleia da República, que é a Casa do Povo, como sabe, não está disposto a tolerar a arroaça naquela casa. Eu gostava de fazer duas perguntas. Quem é que historicamente, ou seja, quem é que ao longo da sua vida política demonstrou mais arroaça? Foi Fé Rodrigues ou foi a generalidade dos parlamentares que nós encontramos naquela casa? Eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, Fé Rodrigues é uma pessoa que frequentemente perde as tribeiras, não é? E passa os limites, como se viu naquele episódio com o deputado André Ventura do Chega. Mas, não percebo muito bem como é que nós temos naquela... Eu já disse isto várias vezes. Não percebo como é que temos à frente da Assembleia da República uma pessoa com aquele passado. E uma pessoa que, ainda recentemente, não foi assim há tantos anos, disse que estava que PII para a Justiça Portuguesa, a propósito do processo de Casa Pia. Ora, para quem está PII para a Justiça Portuguesa, aparecer no início do ano judicial e fazer aqueles discursos, para mim, enfim, é uma coisa que tenho alguma dificuldade em perceber. Bom, segundo ponto. Ainda na cerimónia de abertura do ano judicial, foi muito interessante ouvir a Senhora Ministra da Justiça e ouvir a Procuradora-Geral da República, para não falar dos titulares de órgãos superiores da magistratura. E porquê? Porque ouvimos os representantes da classe denunciar problemas no setor, não é? Primeiro, uma espécie de auto-contentamento do Presidente do Tribunal de Justiça, que dizia que a Justiça está resgatada e os portugueses confiam na Justiça. Bem, eu tenho algumas dúvidas que se possa dizer isto. Mas pronto, ele é o titular, aliás, é um dos responsáveis por aquela classe e, portanto, compreendo-te que isto. Mas o que eu achei espantoso foi ver duas coisas. Em primeiro lugar, as reivindicações do setor. Não temos meios e por aí adiante. Inclusive, a própria Procuradora-Geral da República, que mandou alguns recados, alguns deles claros, e, em minha opinião, muito bem mandados para o Poder Político, e ver a cara da Ministra da Justiça que estava a ser filmada pela televisão, não é? Porque estava a Senhora Procuradora a falar da falta de meios e dos problemas que o setor tem e estava a Ministra ali que nem cara de pau caladinha. Bom, mas a Ministra achou que não devia ficar, que não se devia ficar, como nós dizemos em português corrente. E então, no seu discurso, lá foi, dizendo e tal, não, há mais recursos e não sei o quê, mas, atenção, o problema não está optando a passar e, portanto, como quase a mandar o recado para a classe da magistratura, que, atenção, não pensem que vêm para aí dinheiro, rodos, porque o país ainda não está em condições de poder, do ponto de vista orçamental, abrir os cordões à Bolsa. Bom, primeiro ponto. É muito importante que sejam os responsáveis da classe judicial a dizer isto, e da magistratura a dizer isto. Até para os portugueses não ficarem com a ideia, que são os analistas apenas que inventam a história da falta de meios no setor da justiça. Em segundo lugar, ver a Ministra da Justiça acusar o TOC. Bom, em terceiro lugar, perceber que uma parte daquela classe ainda não entendeu muito bem que existe mesmo um problema com a justiça. E que os portugueses, em geral, têm dúvidas sobre eficácia, porque não basta entregar a justiça 4 ou 5 anos depois de um facto ter ocorrido, não é? Porque se perde a noção de censura social. É preciso alguma celeridade e, portanto, esse problema da celeridade não está resolvido. E eu duvido, sinceramente, depois daquilo que eu vi ontem, que o problema esteja, pelo menos, a ser equacionado. Bom, terceiro ponto. Chamaram-me a atenção para isto que eu não comentei. E eu pus aqui como título que a malta do bloco de esquerda deve andar a fumar umas coisas esquisitas, ou estranhas. Isto a propósito de quê? Isto a propósito de um post que mandaram ontem, e eu nem sequer me tinha dado conta dele, por causa daquela semana em que houve a Invoeira em Lisboa, em que, apai, um tweet qualquer a dizer que há um navio a acordar os lisboetas e o bloco quer a intervenção da Câmara. Bom, isto sobe mesmo por gozo. E eu só vou comentar isto por gozo, para você perceber que, se calhar, não há motivo de comentário ou coisas sérias em Portugal para a malta da classe política estar a criticar, ou estar a comentar. Porque, primeiro, a intervenção da Câmara, sabendo que a Administração Geral do Porto de Lisboa não depende da Câmara, é um nonsense. Em segundo lugar, isto é, uma botada monumental, porque os navios apitam, porque, olha, por uma questão de segurança, senão andavam ali a chocar uns com os outros. Eu acho que qualquer bicho careta percebe isso. Pelo visto, há malta do bloco que não percebe. Eu, como digo, só trouxe isto à laia de gozo, porque acho inacreditável que, sabendo que existem problemas tão importantes em Portugal, haja gente preocupada em fazer populismo à conta disto. Bom, terceiro ponto, vou começar pela carochinha de António Costa, que é aquilo ontem no jantar de reis do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu não sabia que havia um jantar de reis do Grupo Parlamentar, mas, enfim. O António Costa dizia que o PS não anda à procura da carochinha. Eu acho que uma classe política ainda não percebeu que o doutor António Costa já tem gizado um acordo com a esquerda. Apesar da figura que ele anda a fazer, apesar da figura que a Catarina anda a fazer, e apesar da figura que o Jerónimo de Sousa anda a fazer, o acordo está assente para aprovar o Orçamento do Estado. Não vale a pena fazerem estes Rodriguinhos e não sei o quê. Aliás, e para aqueles que duvidam e acham que António Costa ganhou um Elan diferente nas últimas eleições e ganhou um poder diferente, não sei o quê, eu vou só recordar ao pessoal, as eleições de 2015, dias antes, António Costa quase que insultava a Catarina Martins na televisão, dias depois estavam aos beijinhos na boca, ou no sítio qualquer, a fazer um acordo. Portanto, deixem-se tretas. O acordo entre o PS, o Bloco de Esquerda, entre o PS e o PCP, está assente. Há acordo. Isto é tudo fingimento. A história da folga do Mário Centeno é para acomodar as existências que vão fazer ao Bloco e ao PCP. Capicha? Bom, agora vamos ao assunto mais importante do período de ordem do dia. Eu queria evitar falar disto, mas não consigo. E não consigo, porque vi nas redes sociais, nos últimos oito dias, um churrilho de asneiras sobre dois problemas de segurança em Portugal. O primeiro ocorreu não muito longe daqui, no Campo Grande, com o assassinato de um jovem de 24 anos. O outro ocorreu longe, em Bragança, com uma sessão que não está esclarecida, de pancadaria, que acabou com uma pessoa em coma, que morreu. O problema disto tudo é que o rapaz que morreu em Bragança era Cabo Verdeano. Estava ali a estudar. E, portanto, houve logo gente a correr nas redes sociais com a teoria de que foi um crime racial. Eu fico sempre espantado com a capacidade da estupidez de algumas pessoas em Portugal. Eu estou a falar de esquerda e estou a falar de direito. de pessoas que, quando acontece uma coisa com alguém de cor diferente, há para falar nisso, eu também tenho uma cor diferente. Não sou propriamente branco. Mas, enfim. Cada vez que acontece um problema com alguém, com uma pessoa de uma cor diferente, a primeira conclusão, sem, já não digo, um tribunal se pronunciar, é sem a polícia judiciária investigar, é crime racial. Ódio racial. E não sei o quê. Epá. Cata fucking bullshit. Portugal não tem um problema racial. Portanto, não o inventem. Há problemas com pessoas de raça diferente? Há, como há problemas com pessoas de raça branca. Aliás, curiosamente, ontem, como se viu pelas televisões, os rapazes suspeitos de matar aquele jovem no Campo Crano são negros. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com conversas de Epá, morreu um negro ou alguém de cor diferente? É ódio racial. Ai, não sei quantos... Quando morre alguém vítima de assassinato, é irrelevante saber se é branco, se é preto, se é mulato, se é indião, outra coisa qualquer. Ou se é chinoca. Amarelo. A ver. Infelizmente, nós, em Portugal, que estamos a criar uma sociedade, ou estamos a tentar passar para a opinião pública, que existe o problema de racismo na sociedade portuguesa, já expliquei aqui várias vezes, não existe, existem energúmonos, pessoas isoladas, grupos isolados, que são racistas. A sociedade portuguesa não é racista. E já agora, vou tocar no último ponto, que é, alguns dispostos que eu vi, dizem, em Bragança, é para aquela malta é racista, não sei quantos, olha as brasileiras, a não sei das quantas... Santo Deus! Eu vou a Bragança desde os anos 90. Como eu disse há bocadinho, não sou branco, eu sou da cor, daquele rapaz, o jovem, o Luís Jovem, que morreu. Eu não me lembro de alguma vez ter sido objeto de racismo em Bragança. Olha, em Bragança, nem em Vila Real, onde também vou, nem em Mogadouro, nem em Freixo de Espada à Cinta, nem em Lado Nenhum. Bom, podia ter sido, mas, se for por uma pessoa ou duas, eu vou acusar a sociedade bragantina de ser racista. Epá, cata-fucking-bullshit! Vamos tratar isto como deve ser. Aquilo foi um problema de crime. Não vale a pena estarmos aqui a saltar a conclusões de que foi ódio racista ou foi outra coisa qualquer, até porque, como as primeiras informações que surgem, é que parece que aquilo resultou do problema de saias dentro de um bar, uma discoteca, não sei quantos. Enfim, aguardemos. Então vamos lá à agenda 2. Eu tinha ficado a comentar isto ontem, mas passou porque não havia tempo. António Costa, Primeiro-Ministro, no fim de semana surpreendeu-me, já é a segunda, não é? ele diz o quê? Bom, nós não temos que ter vergonha do excedente orçamental. Epá, fantástico! A sério! Epá, eu, há momentos em que sinto que a nossa luta, não é? De contas, pessoas como eu, que defendem há décadas contas públicas sãs, finalmente começa a dar resultado. Espá, ouvir um Primeiro-Ministro, de um partido, que defendeu não o pagamento de dívida pública, percebe? que dizia que ter déficit era uma coisa fantástica. Ouviu-lhe dar uma entrevista ao público, há duas semanas, a dizer, ser de esquerda não é ter déficit, e agora vir dizer, não temos de ter vergonha do excedente orçamental, epá, é de eu bater no peito a dizer assim, epá, caramba, salve, gajos como eu, que dizem isto há anos, pá, finalmente, começam a ver que a água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Bom, agora veja a justificação do Primeiro-Ministro. Um país como nós, que ainda tem 119% de dívida pública em relação ao PIB, não se pode dar ao luxo de não ter excedentes. Para quê? Para pagar a dívida. Epá, se vocês tirarem de lá o nome António Costa e puserem Camilo Lourenço, vai dar ao mesmo. E eu confesso desde os anos 80, que sou jornalista, digo isto. Portanto, olha, é um rigoziz grande. Porquê que isto é importante? Porque daqui para a frente, quando nós virmos o António Costa dizer uma coisa diferente, podemos se chapar com isto na cara e dizer assim, António, foste tu que disseste isto. Não fui eu. Está a perceber? Portanto, isto é uma grande vantagem. Bem, você dirá, ah, mas aquilo é oportunismo. Seja, a verdade é que vem da boca dele. E portanto, quando o António Costa diz isto, para mim é uma garantia de que eu agora tenho argumentos para lhe chapar isto na cara quando ele fizer uma coisa diferente. Bom, os mais pertinhos desse lado até vão dizer outra coisa ao Camilo. Não sejam ingênuos, porque ele, para fazer o equilíbrio orçamental, como gasta muito, o que vai-te fazer é aumentar o imposto. Seja, a verdade é que temos um líder do Partido Socialista a dizer que nós temos que ter contas públicas equilibradas e temos que ter super hábitos orçamentais para pagar a dívida. Porque, como dizia o António Costa, no outro discurso ao ver o ontem do jantar do Partido Socialista, dizia assim, é que nós precisamos desse dinheiro que vamos pagar pela dívida, ou seja, juros, para gastar onde? Na educação e na saúde. Não sei se percebeu. O primeiro-ministro está a dizer que o dinheiro que lhe falta neste momento para a saúde e para a educação vai para a dívida. Alô, bloco! Alô, BCP! BCP, vocês ouviram isto? É para vocês! É que vocês é que passam a vida a dizer que é preciso contrair dívida de ter déficits. É pá, o António Costa tem uma visão completamente opesta da vossa. Vocês vão subscrever isto? Porreiro pá, cá estarei para vos cobrar isto noutra altura quando vierem com a treta habitual de que o Partido Socialista e o Partido Socialista está aquilo. Bom, segundo ponto. António Costa deixou claro nesta sua declaração pública que o PS e o Governo vão pagar a dívida. É pá, fantástico! Então, mas não havia tipos do Partido Socialista, inclusive a João Galamba que hoje em dia faz parte do Governo, que defendiam a reestruturação da dívida. Ou seja, o não pagamento da dívida pública. Não eram essas pessoas? Bem, então o António Costa arrepiou o caminho. É o que eu digo. Começo a sentir-me vingado e a sentir que o esforço que eu e muitos portugueses fazemos de convencer a classe política e é preciso ter contas públicas em ordem, pá, isto começa a dar os seus frutos. Fico brutalmente satisfeito com isto. Ponto seguinte. Ah, já sabia que estavam pessoas a pensar nisso desse lado. Eu ontem não jurei aqui que o Vário Centeno se ia mandar ao ar por causa da crítica da UTAL. Você viu a figura dele no Parlamento ontem? Não viu? Bom, primeiro classificou a dúvida da UTAL como de ilegítima. Pá, mas que vergonha. Um ministro das Finanças a tratar um órgão de fiscalização, uma instituição desta maneira? Bom, então vamos lá. Está surpreendido? Não esteja. Eu já vou às dúvidas da UTAL que eu acho que são legítimas. Ainda ontem falei com o professor Miranda Sarmento a quem pediu a opinião sobre isto. E ele tem a mesma opinião, felizmente, aliás, eu tenho a mesma opinião dele porque considero que ele sabe mais do que eu em matéria de Finanças Públicas. E, portanto, vou fazer a cortesia dizer que eu estou de acordo com o professor Miranda Sarmento quando ele dá esta opinião. Mas já lá vou. Então vamos lá. Vamos lá percorrer a vida de ministro das Finanças de Mário Centeno. 2016, 2017, 2018, 2019. O que é que você viu de comum neste Santos? Primeiro, Mário Centeno não admite uma única crítica. Os outros são todos uns idiotas. Ele é que sabe tudo. Primeiro ponto. Em segundo ponto, desrespeito institucional. Eu nunca vi um ministro das Finanças que tivesse dado tanto pontapé no baixo ventre do Banco Central como Mário Centeno faz. Sabendo que Mário Centeno é quadro do Banco de Portugal. Nem mesmo naquela altura em que tivemos o adiantado mental com o ministro das Finanças que recebeu o Braga de Macedo. O Braga de Macedo também dava pontapé ao Banco de Portugal. Mas eu nunca vi nada deste ano. Confesso. No Braga de Macedo. Mário Centeno sempre que pode insulta o Banco de Portugal, insulta o Conselho de Finanças Públicas, insulta a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, a UTAU, insulta a oposição, insulta analistas, insulta toda a gente. Eu só tenho pena que o Mário Centeno não tenha aceito o desafio para debater com o Morião de Assarmento o Orçamento de Estado. É que nessa altura ficávamos a saber, não é? Onde é que está a sabichonice? Porque o Mário Centeno acha que é o supra-sumo da cocada. Bom, fica feita este reparo. É inadmissível a forma como o Ministro das Finanças se dirige a órgãos de fiscalização, a órgãos de supervisão, e a órgãos que fiscalizam aquilo que é a política orçamental em Portugal. É inadmissível. Agora vamos às dúvidas de Mário Centeno. Bom, o que é que diz a UTAU? A UTAU diz assim, ele diz que vai ter um superávit de 533 milhões de euros. Mas nós olhamos para as contas e vemos uma coisa. Aqueles aumentos num Estado, mas não só. Mário Centeno foi muito espertinho na forma como falou ontem no Parlamento. Bom, diz assim, aqueles aumentos não estão refletidos depois na receita que o Estado vai buscar. Mas o problema é que a UTAU não falou apenas dos aumentos no Estado. Falou da ADSE, falou da Caixa Geral de Apresentações, mas falou da Segurança Social. Ora, o que a gente vê para este ano, 2020, é uma baixa do desemprego, um aumento do emprego e, portanto, das contribuições sociais. Ora, quando o Mário Centeno vem dizer, ah, está lá tudo, nós dizemos que vai haver um aumento não sei quantos da receita, pois, mas o problema é que ele está a esgotar aquilo apenas nos aumentos do Estado, que já a decisão é uma dúvida. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos outra vez à vida passada de Mário Centeno. Ele aprovou da responsabilidade dele Orçamento de 2016, 2017, 2018, 2019 e agora vem este 2020. Então vamos lá, 2016, o que é que aconteceu? Não, de facto, a receita fiscal ficou abaixo do que ele tinha dito. Ou melhor, não ficou abaixo. Foi a única vez em que a receita não ficou acima daquilo que tinha sido projetado no Orçamento. 2017, overshooting. 2018, overshooting. 2019, overshooting. ou seja, em todos os anos dos restantes 3, Mário Centeno tem o historial de esconder suborçamentar receita fiscal, percebe? E receita em geral em relação àquilo que está orçamentado. E a gente faz a execução orçamental e descobre, e eu fui ver ontem, ontem fui ao detalhe, lá ver, o que é que aconteceu aqui? A receita fiscal tem ficado sistematicamente acima do que ele apresenta no Orçamento. Ou seja, isto é uma espetalhice. você dirá, ah, a regra de boa história orçamental não é, sabe porquê? Porque uma coisa é acontecer isto episodicamente. E você dizer, pronto, aconteceu. A outra coisa é fazer isto como política. E isto mostra o quê? Que o Sr. Ministro das Finanças quer furtar ao Parlamento a análise correta, concreta, factual, dos números que ele lá põe. Percebe? O que Centeno está a fazer, como faz com a história das cativações, é furtar ao Parlamento a fiscalização da política orçamental. E isto não pode acontecer. Percebe? E, portanto, não fico nada conduído com aquela figura que ele faz e que fez ontem lamentável no Parlamento. E eu já lhe vou mostrar. Lamentável. Porque, a uma certa altura, o que mostra a intolerância deste senhor. Olha, eu vou-lhe passar aqui um som que é da questão que o deputado Duarte Pacheco do PSD colocou sobre o Orçamento do Estado. Ouça bem. Este orçamento corresponde a uma fraude. uma fraude política. Duarte Pacheco diz assim, este orçamento corresponde a uma fraude, uma fraude política. Veja só o que é que o nosso Mário Centeno responde, ok? Isso aqui só o confirma. Não sei se o senhor deputado faz ideia do que é que é uma fraude democrática. Se calhar de fraudes faz. Da parte democrática falo eu fraude... Espera aí. Não sei se o senhor deputado faz ideia do que é uma fraude democrática. De fraudes faz, democrática falo eu. Mas, espera aí, quem é que julga o Mário Centeno que é? Um deputado tem todo o direito... Um deputado eleito por nós. O Mário Centeno não foi eleito por mim. Percebe? O Mário Centeno é designado pelo Primeiro-Ministro. Então um deputado eleito por mim, pelo povo, por eleitora, tem todo o direito de criticar e questionar o Ministro das Finanças. Mas quem é o Ministro das Finanças para dizer que o deputado é que percebe de fraudes e ele é que percebe de democracia? Isto é inadmissível. Percebe? Isto passou qualquer limite. Ou seja, Mário Centeno, como eu lhe dizia há bocadinho, pensa que é o superassumo da Coca-Cola. Acha que são todos uns burros, percebe? E ele é que é o esperto. Não pode ser. Eu acho que alguém, já que o Primeiro-Ministro não põe um freio na boca do seu Ministro das Finanças, eu acho que alguém tem que dar uma paulada. Uma paulada entre aspas, quer que não me virem dizer aqui que depois estou a incitar à violência. E eu acho que sei quem é a pessoa certa para fazer isso. Marcelo Rebelo de Sousa. O Sr. Presidente da República tem de intervir publicamente um dia destes para dizer publicamente ao Sr. Ministro das Finanças que ele não se pode dirigir a órgãos de supervisão, aos deputados e não se pode dirigir a instituições como a o tal daquela maneira. Isto é o mínimo que eu fico à espera do Sr. Presidente da República. E portanto, se calhar vou ter que esperar sentado. Mas vou esperar sentado e aí de cobrar isso sistematicamente o Sr. Presidente da República. Bom, e como já abusei do vosso tempo hoje e como ficaram aqui uma série de questões para responder, uma questão de ir para tratar, eu vou deixar isto para amanhã, as outras questões para amanhã. Quero agradecer às pessoas que a gente há bocadinho diziam que estavam 3.100 pessoas em direto, estão mesmo, essas pessoas. Quero agradecer às pessoas também a paciência que têm para me estar aturado desse lado. Dizer-lhe que amanhã às oito amanhã estarei aqui para atazanar o juízo e dizer-lhe também que pedir aquilo que peço sempre que é colocar um gosto e fazer partilho nas redes sociais porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às oito. Obrigado.